Música Tenho certeza de que este primeiro passo, o âmbito do mover, lança desafios maiores para o nosso futuro. Esse trabalho em conjunto, convergente, propicia que nós hoje estejamos falando de investimentos no setor, não digo nem na cadeia, mas no setor, e com isso vem toda a cadeia montante e ajusante também, de 130 bilhões. Esse é um exemplo típico do que nós podemos fazer em tantas outras cadeias. R$ 267 milhões, de maneira absolutamente transparente, para as empresas. Aqui uma boa parceria com o Senai e Fundep, mas no objetivo de inovação, segurança dos veículos, que é a saúde pública, que é a terceira causa de morte, mortalidade, é a causa externa, Descarbonização, 2% do recurso do mover, do crédito financeiro, vai para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico. Ele tem um conselho e aí habilita os projetos, que é exatamente o que foi lançado hoje aqui na CNI. Música 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 Música